Fala galera, fomos indicados para o prêmio dos melhores do ano da revista xadrez bem brasileiro na categoria Chess Streamer Barra YouTube Revelação e estamos concorrendo com vários canais que surgiram em 2020 e despontaram no cenário nacional inclusive a revista xadrez bem brasileiro estou representando o clube de xadrez de Mato Pá e a federação matogrossense de xadrez estivemos em uma lista dos 10 canais que mais crescem no país sendo o único não titulado entre os listados apresentando também então todos os capivaras do Brasil peço para acessar o link de votação e no último item da pesquisa escolher o canal Mestre Capivara conto com vocês e até a próxima valeu!